E aí pessoal, tudo jóia? Voltando aqui com mais uma notícia importante para trazer para vocês que seguem gente aqui no Arte em Casa, agora o Clube Arte, estão acompanhando, estão me fazendo uns pedidos aí, como a gente falou lá na live, sobre o lançamento, e eu quero trazer uma novidade muito bacana para vocês. Como vocês sabem, o nosso blog estava sendo atacado por um pessoal da Rússia, na China, como ele tinha um movimento muito grande, o pessoal vinha, hackeava para tentar hackear e usar o nosso blog para fazer outras coisas, pegar a informação das pessoas. E uma das coisas que eu fiz, assim que o blog caiu, a gente tirou do ar, tirou, voltou, tirou, voltou, a gente acabou deixando ele do lado de fora, e agora o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo tudo o que estava lá, todos os moldes, com as lives, com as aulas, para dentro da lojinha do Clube Arte. E é isso mesmo, tudo aquilo que você baixava lá gratuitamente, vai ficar mais fácil ainda de você baixar gratuitamente agora, o que já era gratuito. E aí vão ter também os moldes que já eram pagos, aquelas apostilas que você já conhece, as revistas digitais, mas tudo aqueles moldes gratuitos que estavam lá, eu vou trazê-lo para você baixar gratuitamente aqui no Clube Arte, beleza? Acompanha aqui que eu vou mostrar agora a vocês como que vocês fazem para poder baixar o molde aqui no Clube Arte, ok? Espera aí então, pessoal, vou passar aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para poder baixar o molde aqui no nosso Clube Arte. A primeira coisa que eu vou sugerir é que vocês entrem no Clube Arte. Vou mostrar o porquê. Porque se eu vier aqui no molde, procurar um molde, e eu coloquei molde para eu achar a lojinha da Silvinha, então está aqui a lojinha de molde Silvinha Borges, e eu vou botar o link direto aqui, esse link do CA barra molde Silvinha Borges, eu vou botar direto aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para ficar facinho de vocês encontrarem. Eu já consigo ver aqui a lojinha com tudo o que está acontecendo com relação à lojinha da Silvinha que eu posso baixar. Então, por exemplo, se eu venho aqui no Porta Olvos com a Qualcaipira, ele pede para eu fazer o login para poder acessar. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir baixar o produto, certo? Não vou conseguir baixar o molde. Então, eu venho aqui no Clube Arte e vou fazer o meu login, que é o que vocês já sabem fazer. Venho aqui no Entry, ou seja, eu vou entrar, eu já tenho o meu cadastro pronto, quem não tem já faz o seu cadastro, já deixa pronto aí, entrei no Clube. Olha, já estou aqui no Clube, já estou aqui certinho. E aí eu vou voltar lá no nosso Clube Arte, certo? Porque eu já estou dentro do Clube, olha, Olá Luiz. Vamos pegar aqui de novo, vou selecionar aqui o modelo, o molde Porta Olvos com a Qualcaipira. Já estão vendo que eu estou aqui, olha, Olá Luiz, ou seja, eu já estou logado. Agora o produto é gratuito, já tem o botão certinho para poder baixar o molde. Quando eu clico nele aqui, automaticamente já recebo o download, já estou recebendo aqui o meu PDF, que é o molde prontinho para ser impresso em folha A4, para que você possa usar aí o molde nos seus artesanatos. E olha que legal que ficou, gente. Mais do que baixar o molde, eu estou trazendo para vocês também a aula onde esse produto foi feito. Então você pode dar o play aqui, olha. Você já vai acompanhar aqui tudo certinho como é que foi feita essa aula. Aí, olha, o passo a passo certinho para você acompanhar e poder usar o seu molde que você acabou de baixar. Gostou? Vocês vão lá, lojinha de moldes da Silvinha Borges, o link vai estar aqui na descrição, e vocês vão poder ver todos os moldes que estão disponíveis. E eu estou subindo aqui direto um monte de outros moldes para vocês poderem baixar, tanto gratuitamente quanto comprar as apostilas, como a gente já fazia antes. Ok? Então lá o Arte em Casa não está mais funcionando, o Arte em Casa Blog, vai ser tudo aqui pela lojinha de moldes aqui dentro do Clube Arte. Tá joia? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Essa é super novidade, muita gente me pedia. E agora eu vou trabalhar para botar vários moldes aqui para vocês poderem acompanhar. Inclusive, eu estou mudando nos vídeos lá do YouTube. Aqueles que tinham o link que iam para a página de molde que não está funcionando, eu estou colocando já essa página de molde para facilitar para vocês. Tá joia? Então é isso. Cadastro-se no Clube, que vem muita novidade por aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.